No vídeo de hoje eu usei a impressora 3D pra imprimir o Beyblade gigante Rinaldinho, anima a fazer um desafio de Beyblade? Ah, Brilha, já tá tarde, óbvio que você vai perder pra mim Tá com medo? Claro que eu não tô com medo, Brilha Vamos então pra esse duelo Eu não acredito que você veio na minha casa de noite pra perder pra mim Essa aqui foi a Beyblade que eu escolhi E ela se chama Beyblade Real A minha Beyblade é uma Beyblade muito exótica Ela chama Larissa 3, 2, 1... Vamos lá! Vai Larissa, eu confio em você Vai, isso Gira em volta Boa O que é isso? Empatou! O que empatou o que, Brilha? A minha ganhou, foi óbvio pra dar o mal Não, a sua parou primeiro Se for considerar isso aí A sua parou primeiro Eu achei que tinha empatado A nossa discussão acabou chamando a atenção de mais gente E foi aí que o Vini apareceu Quer saber? Eu vou acabar com essa discussão e vencer os dois agora Caraca, mano, quem colocou essa banana no chão? Vini, você quebrou a arena Ah, mano, só porque eu ia ganhar de vocês Agora não tem nem duelo mais pra gente fazer Não tem arena mais Caraca, mano, pior que o Vini realmente destruiu a nossa arena Mas pera Eu acho que eu tive uma ideia Eu comprei recentemente uma impressora 3D Eu já imprimi tanta coisa diferente com ela Que talvez eu consiga imprimir uma arena de Beyblade também Ah, Ronaldo, eu acho que isso é impossível, tá? Sinceramente, Brilha, eu acho que não Eu acho que eu consigo Só preciso fazer o projeto no meu computador Abri o programa da impressora 3D E essa aqui vai ser a arena que eu vou tentar mandar imprimir Sinceramente é uma impressão muito difícil Eu não tenho certeza se vai dar certo Tô só conferindo aqui todo o processo da impressão Pronto, tô mandando imprimir agora Durante a impressão deu pra ver que a nossa arena não ficou tão perfeita assim Foi uma impressão que demorou muitas horas E ó, esse aqui foi o resultado dela Saiu uma arena de Beyblade Mas dá pra ver na lateral várias falhas Como vocês podem ver Tem até uns buracos aqui dentro Ah, mano, mas eu acho que dá pra testar pelo menos uma batalha, né? Vou fazer então o primeiro teste Soltando só a Beyblade aqui pra ver o que que acontece, ó A pior é que ela tá até girando Vamos fazer a batalha logo 3, 2, 1 e vamos lá É, é Deu pra ver que essa arena ficou pequena demais pras nossas Beyblades É, deu pra ver que o Enaldinho tentou consertar Mas eu acho que eu vou ter que ali em casa pegar umas arenas pra gente continuar batalhando Mas e se eu tentasse imprimir uma Beyblade com a impressora 3D? Ah, é uma boa ideia Já tô aqui com o programa aberto E eu pesquisei na internet e encontrei esse modelo de Beyblade Mas pelo que eu tava lendo, essa Beyblade de impressão Não dá pra soltar com um lançador comum Então, ó, eu arrumei um lançador próprio pra ela também Essa impressão demorou bastante tempo pra ficar pronta E eu realmente tinha pensado que tinha dado certo Já tenho aqui todo o equipamento que foi impresso Essa aqui é a Beyblade pronta e... Era pra isso aqui, tá com uma ponta pra ela girar Deu errado essa impressão A gente coloca a nossa Beyblade mesmo estragada aqui E o cabo pra lançar aqui dentro A ideia agora é quando soltar ela girar Caraca! Ela não tá girando muito porque ela não tem uma ponta Mas deu pra ver que essa Beyblade de impressora 3D vai funcionar Eu acho que eu vou tentar fazer umas modificações na impressão Pra ver se eu consigo acertar o ponto perfeito pra imprimir ela Foram horas de impressão pra essa segunda tentativa Pra falar a verdade, eu acho que deu certo, hein Isso aqui são suportes de impressão que eu tenho que arrancar E sem eles a nossa Beyblade não funcionaria Aqui também eu tenho que destacar tudo isso O legal do suporte é que ele até dá umas marcações na nossa impressão Esse aqui foi o resultado da nossa Beyblade Totalmente impressa com a impressora 3D E supostamente a impressão que deu certo Vamos ver se ela vai girar mais 3, 2, 1 e... Duvido Duvido Mano, se não fosse essa arena aqui Eu acho que ele ia girar muito bem Já estamos agora com uma arena nova E vamos fazer um teste de um confronto de uma Beyblade Feita de impressão 3D Por uma Beyblade real Vamos então fazer essa batalha em... 3, 2, 1 Vamos lá! É, pelo visto minha Beyblade acabou com a sua, tá? Mas é uma batalha que não é justa, né Brino? Minha Beyblade é feita de impressão 3D Seria uma batalha justa se você fizesse uma de impressão também Então tá Eu vou fazer uma Beyblade de impressão 3D pra mim também E vou te mostrar que o que manda aqui É quem tá jogando ela Já tô aqui pra imprimir a minha Beyblade 3D Olha só o resultado, mano Essa aqui é a minha Beyblade, tá vendo? Bem bonita Tem uns detalhes aqui do lado que eu fiz também Que ficaram bem legais Vou fazer ela da cor roxa Porque eu acho que vai ficar uma Beyblade com uma cor muito legal E aqui também tem o suporte, né? Tudo que eu vou usar pra fazer essa Beyblade girar com a velocidade máxima Agora eu vou mandar imprimir E bora ver quando ficar pronta A minha Beyblade demorou muito tempo Mas eu tenho certeza que ela ficou a melhor Agora que minha Beyblade ficou pronta Eu tenho que terminar de destacar essas partes removíveis Minha Beyblade está pronta E olha só Ela gira também, tá ligado? Olha que não Quer saber? Eu trouxe o estádio e eu vou fazer a minha também Já achei aqui na internet o modelo de Beyblade que eu vou fazer E mano, eu vou escolher a cor verde pra fazer E olha só A minha tem umas garras aqui do lado Que na hora de competir vai ser bem útil Pra minha Beyblade ficar bem poderosa Eu acho que vai ficar bem top Então agora é só colocar pra imprimir E boa Mano, minha Beyblade ficou pronta E olha isso Que linda Ficou mais bonita do que eu imaginava Ó, ela tem um tom de verde Meio azulado Dependendo da posição que você olha Você vê ela verde E dependendo de outro ângulo Ela fica azul Tem dois tons, mano Muito linda Agora vamos testar pra ver se tá funcional, né? Fiz também meu puxador aqui Meu suporte Olha como ficou uma cor meio laminada Vamos encaixar aqui agora, ó Muito simples Agora é a hora da verdade 3, 2, 1 e... Mano Olha que linda Ela girando Tá rodando muito bem Ou seja, tá 100% funcional, minha Beyblade Essas são as três Beyblades impressas na impressora 3D A primeira batalha vai ser entre eu e o Breno Vamos então começar a nossa primeira batalha de Beyblades de impressão 3D Em 3, 2, 1 Vamos lá Vai, vai, vai Que isso? Essa batalha não teve nem graça Ah, mano, olha isso Umas peças da minha Beyblade até soltaram Ah, eu acho que eu preciso de umas aulas de impressora 3D, mano Pra conseguir criar uma coisa que pelo menos preste Já que o Reinaldo acabou com o Brenner É minha vez de acabar com o Reinaldinho Eu confio na minha Beyblade Já que o Vini tá falando Vamos então começar esse duelo em 3, 2, 1 Vamos lá Vai, Beyblade Eu confio em você Isso, vai Ataca ele É, pelo visto deu empate Empate nada Então vamos mais numa batalha 3, 2, 1 Vamos lá É, pelo visto deu empate de novo É, dessa vez tem que admitir Mas já que essa impressora é tão boa Porque você não tenta imprimir outras coisas Tipo uma mini Beyblade Caraca, uma mini Será que dá certo? Não sei Mas eu gostei da ideia Vamos tentar Essas Beyblades que eu vou imprimir agora Vão ser simplesmente as menores Beyblades de todos os tempos Primeiramente uma coisa que eu vou fazer Vai ser fazer dois suportes Pra poder tentar fazer uma mini batalha com elas E agora eu preciso diminuir o tamanho de tudo Vou colocar 30% de uma Beyblade original Nossa Elas ficaram muito pequenininhas, mano Vou agora só ajustar elas e colocar elas pra imprimir da forma correta E já vou colocar isso pra imprimir A impressão das Beyblades pequenas foi quase instantânea Não sei se vai dar certo Porque elas são realmente bem pequenininhas Mas eu imprimi duas pra tentar fazer uma batalha E dois suportes de lançador também Elas são tão pequenininhas Que elas meio que foram quebrando Quando eu tava tirando o suporte Pra você ter uma noção da diferença da impressão Esse é o tamanho de uma impressão comum que eu fiz E esse aqui é o tamanho da impressão que a gente imprimiu Mas pena que eu quebrei o suporte E elas nem sequer tão funcionando Já que a minha Beyblade não deu certo Eu vou tentar então imprimir uma Beyblade gigante Pra fazer essa Beyblade gigante Não adianta só eu pegar minha Beyblade e deixar ela gigantesca Eu tenho que fazer o cálculo certo Pro tamanho dela ficar adequado E pras ferramentas ficarem proporcionalmente grandes Eu acho, mano, que talvez eu consiga imprimir E aumentar isso aqui pelo menos em 200 As paredes ficaram até azuis, ó Porque quer dizer que a nossa impressão tá saindo pra fora da impressora Eu vou ter que então ajustar aonde elas vão ficar Pra todas as peças ficarem dentro Vamos então colocar pra imprimir A Beyblade gigante sem sombra de dúvidas foi a Beyblade que mais demorou pra ser impressa Eu usei um filamento roxo misturado com azul e eu acho que ela ficou bem bonita Olha só que coisa mais colossal, velho Olha o tanto de suporte que a gente vai ter que tirar nessa Beyblade Olha isso aqui Deixa eu tentar tirar esse negócio sem quebrar a Beyblade Quanto maior a impressão, mais suportes cria, tá vendo? Deu muito trabalho de se informar, mas esse aqui foi o resultado da Beyblade gigante Pra comparar, essa é a diferença entre a Beyblade que a gente acabou de imprimir Pras outras Beyblades que eu tinha imprimido antes, mano É muita diferença Essa é a diferença do suporte Essa é a diferença do parafuso E essa é a diferença do cabo Vamos agora montar esse negócio pra gente soltar essa Beyblade gigante Pra ver se vai dar certo O suporte agora E agora vamos soltar em algum lugar pra ver se vai dar certo Vem pro lugar mais aberto pra gente poder testar e soltar ela E vamos ver o que vai rolar, vamos ver se deu certo 3, 2, 1 Nossa senhora Mano, é a Beyblade que tá gerando melhor Deu muito certo, cara Olha isso O que ele tava falando de empate, empate, empate Que as outras Beyblades empataram Agora a gente vai fazer um duel da minha Beyblade gigante Contra a Beyblade que ele imprimiu verdinha, tá? Mas aí é injusto, Renaldo, olha o tamanho Não é injusto, não É a vida, Vi Vamos fazer essa batalha então da gigante em vez da normal, hein 3, 2, 1, vamos lá Já lá Eu estourei a Beyblade do Vini Eu estourei a Beyblade do Vini Pera, cadê o pedaço? Vou um pedaço Voa aqui, ó, voa aqui, mano do céu Mano do céu Olha, põe aqui, põe aqui A minha continua girando E a Beyblade do Vini, ó A pecinha de cima quebrou com o impacto Olha isso E a minha gigante, Vini Segue girando, tá? Eu tô realmente de cara com que a nossa impressora é capaz de imprimir Deixa aqui nos comentários quais outras coisas vocês querem que eu imprima com a impressora 3D Porque eu posso imprimir skate de dedo gigante Eu posso imprimir talher gigante, manete gigante Qualquer coisa gigante eu consigo imprimir com a impressora Então deixa nos comentários Porque isso aqui foi simplesmente é E esse foi o vídeo Se você gostou, deixa o seu like e se inscreve no canal Tchau, tchau, tchau!